E quando nós falamos de cancro, falamos de problemas que surgem nos genes, porque tudo começa nos genes, são alterações nos genes que causam o cancro, mas não chega a haver alterações nos genes. Portanto, o nosso corpo tem várias camadas, vários sistemas de controle de qualidade que só quando tudo falha é que surge cancro. Começa agora o novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos na primeira voz. Como nasce um cancro na mama? É um mote para a conversa de hoje entre Maria do Carmo Fonseca, Presidente e Investigadora Principal do Instituto de Medicina Molecular e também Professora Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Tamara Milagre, Presidente da Evita, Associação de Apoio Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com Câncer Hereditário. Olá, Tamara. Olá, Carmo. É um prazer voltar a estar consigo e termos uma motivação que nos junta às duas, que é falarmos sobre cancro e, em particular, sobre o cancro da mama hereditário. Exatamente. O prazer é todo meu, Carmo. Muito obrigada também pelo convite e estou muito feliz que nós temos uma colaboração tão fértil quanto essa. Então, vamos começar por falar de cancro em geral e depois abordar porquê é que o cancro é tão frequente na mama em particular. E quando nós falamos de cancro, falamos de problemas que surgem nos genes, porque tudo começa nos genes, são alterações nos genes que causam o cancro, mas não chega a haver alterações nos genes. Portanto, o nosso corpo tem várias camadas, vários sistemas de controle de qualidade que só quando tudo falha é que surge cancro. E por isso é que o cancro é tão mais frequente à medida que nós envelhecemos, tirando os poucos casos de cancro que surgem em crianças ou jovens e que, infelizmente, são extremamente agressivos. A grande maioria dos cancros vai se desenvolvendo ao longo da idade e o que a ciência nos mostra é que, à medida que nos tornamos mais velhos, é quase inevitável cada um de nós ir ter algures no seu corpo um cancro. Isso não quer dizer que esse cancro não possa ser controlado, porque, graças a todos os avanços da medicina, nós estamos cada vez mais a conseguir detectar e a tratar estes cancros. Mas, voltando aos genes, os genes, os genes vão se alterando, os genes não são só a informação do DNA que nós recebemos dos nossos pais, os genes, as moléculas de DNA das células do nosso corpo, todas elas, ao longo da nossa vida, podem sofrer alterações. Nós entramos aqui num jogo de sorte ao azar. Há aqui um grande componente aleatório. E eu lembro-me, uma das nossas primeiras conversas, a Tamara tinha vindo visitar o laboratório. E quando eu lhe falei que o cancro estava muito relacionado com um jogo de sorte ao azar, a Tamara disse, não pode ser só assim. Tem que haver mais qualquer coisa. Lembra-se, Tamara? Sim. Lembro-me. Quem sou eu para contradizer a professora Maria do Cancro? Não, mas na verdade há mais qualquer coisa. Porque nós temos esta possibilidade de acontecerem alterações nos genes e, na verdade, quando os cientistas começaram a analisar o genoma de pessoas ao longo do envelhecimento, para grande surpresa, encontraram que idosos que não tinham nenhum tipo de cancro, tinham as suas células cheias das alterações genéticas que normalmente nós associamos à origem do cancro. E este é o mais qualquer coisa. Ou seja, sim, há alterações nos genes, que são, eu diria, inevitáveis com a idade. Que genes são alterados é o tal jogo da sorte e do azar, mas depois há um controle de qualidade muito importante, que é o nosso sistema imune. E, se calhar, mais outros controles, mas pelo menos neste momento nós sabemos que o sistema imune tem um papel extremamente importante em reconhecer as primeiras células que se transformaram em malignas e destruí-las. E, provavelmente, o nosso sistema imune é o nosso principal, é a nossa principal defesa contra potenciais cancros que surjam no nosso corpo e que nunca se vêm a demonstrar. Com a idade, o sistema imune também vai perdendo as suas capacidades e a junção de todos estes fatores levam ao aumento da incidência do cancro. Mas, portanto, cancro pode aparecer em qualquer tecido, pode aparecer em qualquer parte do corpo, pode aparecer em qualquer célula do nosso corpo. Claro que o ambiente, o nosso estilo de vida, aquilo que nós comemos, aquilo a que nós nos expomos, tem uma influência enorme. Mas, mesmo que nos colocássemos dentro de uma redoma e tivéssemos o estilo de vida ideal, mesmo assim, nunca poderíamos evitar completamente a possibilidade de surgir um cancro. E agora, porquê a mama? Claramente, há uma relação entre o tipo de células que existem na mama, que são células que têm que dividir, têm que proliferar, e proliferam a subestímulo das hormonas sexuais, dos estrogênios, da progesterona. E é esta combinação de hormonas, proliferação, as células da mama terem que estar sempre preparadas para uma potencial gravidez da mulher, sobretudo das mulheres em idades mais jovens, e está preparada para vir a produzir leite para o futuro bebê. É este conjunto que torna a mama particularmente sensível. E depois, ainda temos um outro fator, que é, para além de tudo o que nos pode acontecer durante a nossa vida, que só nos diz respeito a nós, ainda temos um outro fator, que é aquilo que nós herdamos dos nossos pais, porque há determinadas alterações genéticas que já, que ocorreram nos nossos ancestrais, nos nossos trisavós, ou nos nossos tetravós, e que foram passando em determinadas famílias, e que aumentam o risco para vir a desenvolver cancro, nomeadamente, não apenas, mas nomeadamente o cancro da mama. E a Tamara tem uma ligação muito particular a estas famílias, que são portadoras de mutações, que aumentam o risco para ter cancro da mama. Exatamente, Carmo. A Associação Evita, que eu sou presidente, tem uma história que, no fundo, é a minha história pessoal, que vou partilhar aqui, e sempre onde tiver oportunidade de falar, porque é uma história muito típica do assim chamado cancro hereditário, que representa cerca de 10% de todos os cancros. É um cancro completamente negligenciado, é um cancro que não aparece no Registro Oncológico Nacional. Nós não temos dados, nem uns. Temos micro bases de dados nos institutos, nos hospitais, que têm pessoas com essa alteração genética, mas não temos cruzamento de dados, não temos muito conhecimento, e ainda menos desenvolvimento. Portanto, isso é um fator muito grave. Mas, voltando à história, eu, enquanto enfermeira, tomei conta de uma jovem grávida, no recobro, depois de ter sido mastetomizada, por causa de um cancro da mama triplo negativo, que é um cancro muito complexo, complicado, não tem aqueles receptores que normalmente são úteis para um tratamento mais direcionado. Portanto, estas pessoas levam com uma bomba atómica, digamos, para ver se conseguem atacar o mais possível as células cancerígenas. Portanto, foi mastetomizada no nosso hospital, e eu estava a ouvir o batimento cardíaco fetal, e olhei para ela e pensei, o que é isto? A mulher tinha 27 anos na altura, a Carmo, e eu questionei o que correu mal aqui, porque já sabia que os gânglios linfáticos estavam já invadidos com também pequenos tumores, portanto, o prognóstico seria muito reservado para esta senhora. E depois segui as consultas dela, e percebi que havia uma história familiar do lado do pai. E eu pensei, então, mas o que tem... E enquanto enfermeira, profissional de saúde, educada, só que quando eu tirei o curso, ninguém sabia sequer de cancro hereditário e alterações genéticas que predispõem a pessoa para desenvolver esse tipo de cancro. E então, explicaram-me... Então, há alterações genéticas que passam com uma probabilidade de 50% para o filho ou a filha. Pode ser tanto do lado do pai, que passa a cópia alterada, porque cada um dos pais passa uma cópia do gene para o embrião, e então, por azar, por sorte, eu comparo com uma roleta, não é? Ou vai para o preto ou vai para o vermelho. Depois ainda temos um bocadinho verde, que são as mutações de novo, que nascem com o próprio bebê em casos raros. Mas, normalmente, nós herdámos de um dos pais. E, de facto, aquela doente tinha herdada a mutação do lado do pai. E duas tias paternas tinham falecidas com 40 anos com cancro da mama. E aí eu acordei para a minha própria história familiar e pensei, ok, a minha avó paterna, as minhas tias paternas, todas tiveram e ou morreram com cancro da mama ou cancro do ovário. Eu acho que preciso falar com uma médica geneticista. Fui logo falar com ela e ela disse, bom, duas filhas, esta história familiar, vamos já fazer um teste genético. Adicionalmente, tinha a minha mãe também, que tinha tido um cancro da mama aos 44 anos. E ela disse, é basicamente garantido que vais ter cancro da mama. Na altura, as minhas filhas tinham 2 e 8 anos. E eu pensei, bom, temos que ver isso quanto antes. Eu agora não tenho tempo para ter um cancro. Portanto, depois revelou que, de facto, tinha alteração genética no gene BRCA. E eu, nesses três meses, tive tempo para pensar nas consequências do meu teste genético. Porque, quando fazemos um teste daqueles, tem sempre consequências, não é? E temos que pensar o que aprendemos com o resultado e qual será a consequência e como é que posso melhorar o destino da minha família da melhor forma possível. Eu, pessoalmente, depois de muito estudo, e sendo profissional de saúde, tinha mais facilidade nisso, muito estudo, eu tomei as minhas decisões informadas. Isso não quer dizer que são as decisões que toda a gente deve tomar. Mas eu, na altura, já tinha 41 anos, o cancro estava a espreitar e eu avancei com a mastectomia bilateral preventiva e eu também tive que tirar os ovários porque o cancro dos ovários, ainda hoje, em 2023, não tem um diagnóstico precoce válido. E então é mesmo obrigatório. Essa parte custou-me mais porque interfere mais no organismo, porque os nossos hormônios definem um bocadinho o que nós somos, não é? Como o Carmo falou do papel complexo que a mama tem de produzir leite e não sei o que, é tudo um mecanismo muito complexo. Mesma forma, quando entramos em menopausa, deixamos de fazer sentido e a natureza deixa-nos envelhecer e apotrecer mais rapidamente. Portanto, interfere mais na nossa qualidade de vida. Depois, eu achei que era fundamental falar com outras pessoas na mesma situação, nesse processo todo de encontrar as minhas decisões e marquei uma consulta na Clínica do Risco Familiar IPO Lisboa. E quando fui lá, a doutora Fátima Vaz recebeu-me muito bem. Eu disse, olá, eu tenho mutação e já avancei com as cirurgias. E ela, até o que está aqui a fazer? E eu disse, bom, eu na realidade estou à procura de outras pessoas na mesma situação porque eu percebi que estava completamente sozinha nas minhas decisões, não podia falar com ninguém ainda menos discutir cortar órgãos saudáveis do meu corpo com pessoas que não estão dentro do assunto porque toda a gente chamava-me maluca e exagerada, não é? E, portanto, estou à procura de outras pessoas e estou a pensar fazer uma associação. E ela adorou a ideia e fez tudo e mais alguma coisa para me apoiar. Depois fui falar no evento de uma manhã inteira que a Clínica do Risco Familiar organizou para os utentes e os seus familiares. Falei da ideia. Juntaram-se deste primeiro dia o meu secretário e o meu tesoureiro até ainda hoje, o Núcleo Duro, para o projeto que eu devo dizer que até hoje, que estamos em 12 anos de atividade, temos salvado dezenas, se não centenas, de vidas. Isto é uma afirmação porque ajudámos a identificar portadores de alteração genética que não foram devidamente encaminhadas pelo sistema e nós encaminhámos e conseguimos salvar famílias inteiras com isso. E, portanto, as nossas lacunas são a ausência total de dados, é uma insuficiente identificação de portadores de alteração, tanto em pessoas saudáveis como em pessoas doentes. Perdemos 50% dos doentes oncológicos com cancro hereditário porque não são encaminhadas para teste e, como afirma a coordenadora da rede europeia de referência GenTourist, Genetic Tumor Risk Syndrome, Nicolina Ogabruga, atualmente, só 20 a 30% dos portadores são identificados. Isto quer dizer que qualquer um de nós, eu já sei, mas qualquer um de nós pode ter uma síndrome na família. A Tamara tem tido um papel absolutamente fundamental para alterar uma atitude que nós ainda continuamos a ter, não só em Portugal, mas em muitos outros países, que é ignorar a prevenção. Nós só atuamos quando surge o diagnóstico e nessa altura cai o céu em cima das nossas cabeças e tentamos reduzir o máximo sofrimento tratar, mas tendemos sempre muitas vezes a remediar e não prevenir. E, portanto, o que a Tamara tem feito é absolutamente notável porque tem chamado a atenção e só o chamar a atenção, a Tamara diz e está completamente correta, salvou muitas vidas, não foi preciso fazer tratamentos para o cancro porque conseguiu evitar que o cancro surgisse. Mas a Tamara atua a todos os níveis porque não só tem chamado a atenção da população para a necessidade de olhar para a sua própria família, é que cada um de nós deve parar um pouco e quando faz aqueles momentos em que está na família aproveitar para discutir o que é que os vários elementos da família sofrem em termos de doenças e tentar perceber se temos realmente uma história familiar de cancro da mama ou de outras situações ou de outro tipo de cancro. Mas depois a Tamara não se fica por aí porque também fala muito com os médicos e também fala muito com os cientistas e foi a Tamara que desafiou a comunidade científica portuguesa e agora não só a deborçar-se sobre este problema porque era um problema sobre o qual se falava pouco e quando há um problema relativamente desconhecido também não há muita investigação sobre ela e mais uma vez eu queria realçar que foi a Tamara que nos desafiou a explorar a ciência e investigar o que está na origem do cancro da mama hereditário e mudar o ângulo olhar para a saúde em vez da doença não é? aquele exemplo das duas irmãs que têm ambas a mesma mutação uma fica doente aos 27 anos morre aos 29 e a outra morre aos 96 do infarto qual é o fator protetor que a outra irmã tem? ter crescido na mesma casa ter comido as mesmas coisas ter respirado o mesmo ar aquela questão do genotipo fenotipo por isso é tão importante a própria investigação olhar também ter sempre esse olhar holístico sobre a situação de uma pessoa ou seja o indivíduo não é só as suas colheitas e os seus genes e DNA porque os fatores externos não é? o estilo de vida também influencia muito o risco para a doença portanto essa junção do assim chamado biobanco onde Maria do Carmo tem as minhas colheitas que eu fiz doação para a investigação eu e muitas outras mulheres que também trouxemos para o projeto fizemos a doação do nosso material porque queremos que a investigação ajude melhorar a nossa qualidade de vida e prevenir a doença e aí eu faço um apelo a todos os cidadãos porque os biobancos precisam de material para a investigação progredir ou seja nós temos cada vez mais pessoas com doenças crónicas porque não doar material o IEME tem um biobanco e podem sempre voluntariamente dar material para o biobanco que depois é a base para a investigação e depois também podem ficar a saber para que foram utilizados as vossas células e se calhar ajudaram a salvar muitas vidas com essa doação não é Cá? é que sem dúvida os investigadores precisam de estudar as células as verdadeiras células do tecido mamário ou do tecido ovário que se vão transformar em cancro e portanto nós precisamos de recapitular no laboratório aquilo que acontece numa mama numa mama normal ao longo da vida e esse é um grande desafio porque nos laboratórios os investigadores tendem a trabalhar ou com linhas celulares que são células que se imortalizaram mas que já se tornaram muito distantes do verdadeiro tecido ou com modelos animais recorrendo muito a ratinhos e tem-se avançado imenso no conhecimento com estes modelos mas não são nenhum deles é o modelo perfeito e nós estamos neste momento a chegar a uma fase em que já existem tecnologias para nós mantermos os tecidos e a relação entre os vários tipos de células no laboratório recapitulando aquilo que acontece na vida real mas nós temos que perceber tudo o que se passa na vida real nós não podemos olhar para os genes esquecendo qual é o estilo de vida daquela pessoa e quando me falava das irmãs elas se calhar comeram a mesma coisa quando eram crianças mas depois à medida que cada uma seguiu a sua vida provavelmente seguiram cada uma a sua vida com estilos diferentes foram expostas a fatores diferentes decisões como quando engravidar alimentar o bebê com amamentar o bebê ou não tudo isso são decisões que vão ter implicações no tal mecanismo de que hormonas de que estimulação das células da mama estão a ocorrer e tudo isso pode estar a explicar porque é que uma teve um cancro mais cheio e outra não portanto nós não podemos separar os cientistas que ficam só olhar para os genes e para as células nós temos que manter um diálogo permanente e aí o que a Evita está neste momento a construir e eu peço à Tamara para nos explicar melhor é realmente uma plataforma que nos permite acompanhar a vida real e ao mesmo tempo o que nós estamos a fazer os estudos que nós estamos a fazer com aquelas células daquele indivíduo no laboratório absolutamente e agradeço muito a ocasião de falar sobre isso porque esta plataforma Evita assim chamada vai salvar imensas vidas não temos dúvidas sobre isso em primeiro lugar a plataforma Evita serve para responder ou para fechar aquelas lacunas todas identificadas no cancro hereditário vamos gerar dados elas próprias geradas pelo utilizador ou seja o utilizador da plataforma e isso é muito importante o utilizador é que manda com quem quer partilhar os seus dados anonimizados obviamente sempre e trabalhamos com uma empresa especializada tecnológica proteção de dados está mais do que garantida também temos uma advogada especialista em proteção de dados a colaborar na plataforma e está mais do que tudo conforme melhores práticas garantido depois o utilizador portanto fica a saber se tem um risco elevado para desenvolver cancro porque passa por um questionário inicial que pergunta quem tem quem teve com que idade que tipo de cancro linha materna linha paterna assim nós já percebemos que há aqui um padrão de cancros em idade precoce em certos órgãos que possa ser uma pista para um certo gene depois o nosso sistema trabalha com inteligência artificial a pessoa recebe um relatório em que tem uma área branca que pelo relatado não tem qualquer risco acrescido para uma alteração genética por exemplo depois tem uma zona cinzenta em que não é muito claro é melhor fazer um aconselhamento genético e uma zona preta em que é claríssimo como a minha história familiar todas as mulheres do lado paterno morreram com cancro de mama e ovário hereditário não havia qualquer dúvida portanto nós podemos atribuir aquela risk score não é uma avaliação do risco e com essa folha podem pedir ao médico de família para encaminhar para um aconselhamento genético ou então nós oferecemos na plataforma o aconselhamento genético isso reduz o tempo de espera imenso porque é uma coisa é um tipo de consulta que não é preciso ver palpar cheirar a pessoa é uma consulta que se faz lindamente em videochamada e então isso é um dos serviços pois também podemos oferecer aconselhamento a nível da psicologia e se na pandemia tivemos um nível da ansiedade brutal dos portadores identificados não faziam o seu rastreio específico porque não eram casos urgentes isso leva a uma outra questão que é nós precisamos também de melhorar os rastreios sim porque o rastreio está muito baseado numa mamografia uma mamografia envolve raio X o próprio a radiação do raio X tem riscos portanto não é um exame desprovido de risco e portanto nós temos que encontrar alternativas e outra vez a Tamara que não para por todo o mundo descobriu que há uma empresa em Itália que se calhar encontrou uma alternativa à mamografia baseada em raio X Tamara quer nos dizer um pouco sobre esta? quero muito porque eu estou tão entusiasmada com esse projeto aliás não fui eu que a encontrei foram eles que nos convidaram a participar ou integrar o consórcio na proposta para o financiamento no âmbito da Missão Cancro e da Comissão Europeia portanto aquilo é o que nós temos o atual gold standard como se diz não é a mamografia não é muito válida em tecido mamário denso e as mulheres jovens têm tecido mamário denso e as mulheres mais velhas com tecido mamário denso têm ainda por cima por si também um risco elevado para desenvolver a cancure da mama ou seja as nossas portadoras de alterações genéticas isso depende do gene o rastreio começa em idades mais jovens no caso do gene BRCA por exemplo a mulher deve fazer a primeira ressonância magnética a partir dos 25 anos porque a mamografia só pode começar a fazer aos 30 35 porque antes nem se vê nada de jeito na imagem e uma senhora que tem uma mutação no tp53 por exemplo o síndrome leaf from any tem que fazer ressonância já aos 20 anos porque estas mulheres têm cancro da mama muito jovem e a mamografia tem radiação é dolorosa ou seja são 18 quilogramas de pressão que o aparelho faz na mama bastam 11 quilogramas para romper uma cápsula tumoral já agora depois não é inclusivo portanto há etnias que não querem mostrar a mama nua à frente de um técnico e esmagar num aparelho e depois podemos fazer pronto só funciona em mulheres com 45 anos aos 69 e tudo antes ou depois fica a boiar e não sabe o que vai acontecer a sua mama o cancro da mama é o cancro mais frequente do mundo inteiro e tende a aumentar mais ainda daí a necessidade de alargarmos esse espectro e fazermos antes e depois também exames esse novo dispositivo trabalha a base de microondas é uma mesa a mulher deita-se posiciona a sua mama sozinha é tapada ninguém vê nada dentro de um copo que tem antenas que depois neste ensaio clínico atual no projeto já a decorrer portanto o que se passa é que qualquer mulher que tem indicação para rastreio ao cancro da mama de qualquer forma qualquer tipo de imagiologia ecografia mamografia ressonância magnética faz o exame estándar e a seguir faz o mamowave o aparelho mamowave em comparação os resultados vão para uma cloud e são imediatamente comparados com a ajuda da inteligência artificial e vamos perceber que nesse novo dispositivo que é absolutamente indolor que não tem qualquer radiação pode-se fazer em mulheres grávidas e nós temos muitas mulheres que têm cancro em volta da gravidez e têm diagnóstico tardio lembra-se da história que contei porque o médico não acredita que essa jovem aos 27 pode ter um cancro da mama são alterações por causa da gravidez mas não portanto podemos fazer em grávidas podemos fazer em jovens de 20 anos é muito mais específico é mais sensível e vamos desmistificar falsos positivos da mamografia que depois o mamowave vai confirmar que não é nada de grave vamos prevenir no futuro biópsias desnecessárias vamos prevenir cirurgias preventivas nas mulheres que nem sequer vão chegar a desenvolver a cancro claramente que a Tamara está muito entusiasmada com o potencial deste novo aparelho eu como cientista tenho que dizer que ainda temos que fazer testes para demonstrar que realmente é assim tão bom como a Tamara antevê que vai ser e para fazer testes é preciso estabelecer ensaios clínicos e voltamos à questão da importância de ligar as pessoas as pessoas do mundo real porque estamos a falar de mulheres que ainda não têm cancro mas nós vamos ter que a chamar para virem participar neste ensaio clínico de fazer este tipo de imagem à sua mama para nós realmente percebermos se este aparelho consegue detectar de uma forma mais segura e mais precisa o cancro da mama mais confortável o cancro da mama logo no início e novamente precisamos desta relação entre os investigadores e a população depois há também outros testes que estão em desenvolvimento nós conhecemos um baseado na análise do sangue que seria uma alternativa ou um acompanhamento adicional que para além de fazer a imagem da mama se pode juntar um teste uma análise ao sangue que também poderia avisar que já havia um cancro em início portanto isto para dizer que os investigadores estão muito atentos e a trabalhar em melhorar as formas de fazer a detecção precoce do cancro depois também há grupos de investigadores que estão muito focados na influência dos vários componentes da nossa dieta e perceber se alguns suplementos alimentantes podem modular ou mesmo reduzir risco de desenvolvimento e depois a área que mais me fascina é mesmo a possibilidade de nós virmos ajudar o sistema imune a combater o cancro na sua forma inicial como eu disse no início as mutações estão lá as alterações dos genes estão lá mas nós já sabemos que nos velhinhos há imensas alterações genéticas e isso não quer dizer que esteja um cancro portanto o tal fator adicional que provavelmente não temos 100% de certeza mas que provavelmente é o sistema imune talvez haja maneiras de nós ajudarmos o sistema imune a detectar as primeiras células que sofreram a transformação e é por isso que nós temos um projeto de investigação onde estamos a usar as células que a Tamara e outras mulheres que doaram as suas células ao nosso laboratório ao biobanco do IMM e que nós temos essas células no laboratório e que nós estamos a acompanhar o processo da transformação maligna e como é que nós nesse momento as células será que mostram algo ao sistema imune que o sistema imune seja capaz de reconhecer ou se não como é que nós podemos ajudar o sistema imune a reconhecer e portanto no limite seria uma forma de prevenir sem ter que fazer a cirurgia e prevenir o aparecimento de cancro nestas mulheres portadoras este é o nosso sonho isto é tudo maravilhoso eu posso dizer às pessoas que nos estão a ouvir melhores tempos virão não tenho sombra de dúvida sobre isso felizmente vamos encontrar alternativas em vez de cortar órgãos saudáveis do nosso corpo que é bastante traumático é bastante invasivo há mulheres que têm imensos problemas com isso a mama feminina é um órgão muito muito especial em todos os sentidos mas melhores tempos virão e agradeço imenso a ciência e a investigação e especialmente a Maria do Carmo Fonseca que é uma das investigadoras mais conhecidas mesmo a nível internacional acho que é a presidente da sociedade internacional RNA quer dizer nada mais nada menos isto não é para todos portanto eu estou muito feliz com a nossa colaboração acho que vamos fazer a diferença e melhores tempos virão e vamos continuar a trabalhar em conjunto e vamos continuar a poder falar sobre os progressos ah pois vamos sim senhora claro que sim vamos que sim então até à próxima Tamara até à próxima Carmo faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco arroba medicina.olisboa.pt ou enviem-nos uma mensagem através do facebook ou instagram o cancro é um podcast da autoria do imm-laco hub iniciativa do instituto de medicina molecular João Lombantunes dedicado ao cancro da mana que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de youtube saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org